Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Aquilo que motiva a minha intervenção são os cuidados paliativos e algumas preocupações nesta matéria. É verdade que foram conseguidos grandes avanços nos últimos anos e que o acesso aos cuidados paliativos tem melhorado substancialmente. Consultando os dados oficiais, verificámos, por exemplo, um aumento significativo do número de camas disponíveis, quase 100 camas, entre 2015 e 2017. Em 2014, tínhamos 24 unidades de internamento, 23 equipas intrahospitalares e 11 equipas domiciliárias. Evolvidos estes anos, contámos agora com 28 unidades de internamento com 381 camas, 45 equipas intrahospitalares com uma cobertura de 100% em todos os hospitais distritais, 24 equipas comunitárias e 6 equipas intrahospitalares de suporte em cuidados paliativos pediátricos. Foram dados passos importantes. Foi criada a Comissão Nacional de Cuidados Paliativos e os respectivos coordenadores. Foram elaborados os planos estratégicos. Avanços também no que diz respeito aos cuidados paliativos pediátricos. Foi celebrado um acordo de colaboração com a Fundação Bancária La Caixa de Constituição de 10 equipas de apoio psico-social e ainda a assinatura de um novo acordo para a constituição de 5 equipas comunitárias, sendo uma pediátrica. Houve, por isso, um inegável esforço para melhorar os serviços prestados em cuidados paliativos. O principal desafio mantém-se na necessidade de investimento dedicado à criação de novos serviços, sobretudo na comunidade, com recursos humanos adequados com especial atenção na humanização dos cuidados. Uma das preocupações é a assimetria da distribuição deste tipo de cuidados por todo o território. É necessário que estes sejam distribuídos por todos para que se possa falar em coesão territorial. Pergunto para quando, em termos de limites temporais, esta cobertura total das equipas comunitárias. E pergunto ainda ao nível dos cuidados paliativos, na prestação de cuidados especificamente nas demências, na pediatria e na saúde mental, como estamos a este nível e perspetivas para o futuro. Obrigada.